Fala galera do canal, e aí tudo certinho? Graças a Deus! Tô trazendo mais uma rapidinha do canal e hoje eu quero falar com você que tentou fazer dois acessos aí com CPFs diferentes dentro do aplicativo e ao voltar pra tentar acessar normalmente, percebeu que tá dando erro é sobre isso que a gente vai falar agora, mas antes eu quero pedir a vocês nessa rapidinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like se gostar do vídeo e se continuar com dúvidas sobre esse vídeo, deixe nos comentários abaixo que será um prazer responder a todos vocês, beleza? Olha só gente, é muito importante que vocês ouçam essa informação completa porque está acontecendo nos últimos dias, a partir da data que eu tô postando esse vídeo agora, muitos problemas com respeito ao caixa T então são vários tipos de problema, aqui no canal a gente já trouxe todos e esse é mais um, na verdade esse não é nenhum problema, e sim uma questão de segurança, pode ser que está acontecendo isso devido ao que eu vou explicar sim, mas também pode estar tendo esse erro, como já expliquei nos outros vídeos e pra isso acontecer, é preciso que você dê uma assistida nos vídeos aí e veja se se adequa esse vídeo aqui que eu tô falando com vocês a mesma coisa que aconteceu, tá? então é bom dar uma pesquisada antes, tá certo? em todos os vídeos, tá olhando e você mesmo tentando solucionar esse problema daí, de onde você está olha só o que acontece, você acessou o seu aplicativo Caixa Tem normalmente sem problema nenhum, e aí acessou um outro CPF, tá? tentou entrar, às vezes você consegue entrar ou não e aí você entrou, acessou, tá tudo beleza, tudo numa boa quando você tenta voltar pro primeiro CPF, você tenta fazer o acesso já não consegue, e aí você tenta um outro CPF, tenta outro e começa a travar, e aí informa que não existe pagamento pra esse benefício informa que o CPF está incorreto então o que é isso acontece? quando você coloca os dois CPFs por questão de segurança o próprio aplicativo, ele blinda então ele estrava pra que você não tenha acesso, tá? isso é uma questão de segurança o que é que você vai fazer? você vai ter que esperar um pouco pra voltar e tentar acessar com o primeiro CPF que você já está acostumado a acessar, tá? o que é que você vai fazer? após acontecer isso, você dá um tempo pode dar um tempo aí legal de até uma hora de relógio pra que volte você vai vir nesse quadradinho do seu smartphone que eu vou mostrar pra vocês agora e vai apagar tudo vai fazer a limpeza, tá? você terminando de fazer essa limpeza o que é que você vai fazer? desliga seu celular por um tempinho um minuto, dois minutos religa novamente ou reinicia e depois desse prazo de segurança vocês tentem acessar novamente, tá? continuando esse problema durante todo o dia aí já pode estar tendo erro dentro do aplicativo como eu expliquei nos outros vídeos e vou deixar aqui na descrição pra vocês estarem dando uma olhadinha e voltar ao normal então não pense que seu dinheiro sumiu que fizeram clone que roubaram ou não, tá? porque está acontecendo quando você coloca dois CPFs junto próximo ali um do outro então tende a dar esse erro de segurança isso é uma segurança pra você tá bem? então galera é mais uma dica aqui que eu trago do canal espero ter ajudado um forte abraço Deus abençoe a todos e valeu!